Acabei de saber sobre o falecimento da Dama do Underground, Maria Alice Vergueiro, que não é só um dos melhores memes produzidos por esse país, como uma atriz sensacional. Eu não vou dar aqui a biografia dela, que envolve Augusto Boal e o Living Theater, que, por exemplo, é um teatro anarquista off-broadway dos Estados Unidos, que, inclusive, na época do regime militar, eles foram presos em Minas Gerais e teve carta de liberação desde o prefeito de Nova York, quanto de John Lennon, Yoko Ono, Marlon Brando, entre outros. Uma lista dos maiores artistas de cinema de Hollywood, artistas visuais da época e pessoas da mídia. Mas essas coisas não vêm ao caso agora, que você pode fazer uma busca e ver, assistir os seus filmes, rever as suas novelas. Mas eu tive a honra e o prazer ainda de poder vê-la no teatro, ao vivo, numa peça Happening, que, inclusive, tem a ver com essa questão do Living Theater, dos Estados Unidos, que tinha essa relação com o Arthur, com a quebra da quarta parede, com o envolvimento do público. E ela trouxe isso para essa peça que ela fazia. Ela já estava debilitada, de cadeira de rotas. E a peça, inclusive, falava sobre a sua morte. E que dizem que uma das maiores inquietudes suas tinha relação à própria morte e a esquecer o texto no teatro. Então, essa junção que esse conceito teatral tem, e que ela trazia da união da arte com a vida, e para você ver que isso está muito ligado, inclusive, com o fenômeno do tapa na pantera, porque quando ele explodiu na internet, no YouTube, realmente as pessoas ficaram com essa dúvida de se aquilo era real ou não. E não sabiam que se tratava de um curta-metragem que foi vazado no YouTube sem autorização dos autores. E como essa relação é interessante, e ela se torna fenômeno na vida, sem normas pré-estabelecidas, quando se fundem as fronteiras. Mas, de qualquer forma, aqui fica a minha homenagem a essa pessoa que eu sempre tive um grande apreço conceitual. Eu lembro dela fazendo o Sistema, aquela série. Então, a gente tem que preservar a memória desses ícones dessa natureza, os ícones dessa natureza que a nossa cultura brasileira proporcionou e gerou, e que muitas vezes não são do grande público, mas que trazem um valor de importância artística e cultural muito mais enraizada, muito mais forte, muito mais bela e muito mais transgressora em termos de papel na sociedade para a mudança dos valores e todas essas questões em que a arte se faz necessária.